Deputado Ivan Valente, V. Exª dispõe de cinco minutos. Obrigado, Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria ocupar a tribuna nesse momento para tratar de uma questão que andava muito esquecida. Desde os tempos que o governo Lula tomou posse, em 2003... Perdão, deputado Ivan Valente, eu agora recebi a lista oficial. V. Exª dispõe de três minutos. Não, é cinco minutos, Presidente. A liderança do pessoal tem cinco minutos, que é uma vez só por semana. Pode verificar. Peço que não cometa outro erro, sempre foi cinco. V. Exª tem razão. Então, peço que V. Exª zere o painel. Será corrigido. Obrigado, Presidente. Presidente, estou hoje tratando de uma questão que há muito tempo andava já esquecida, que é a questão da autonomia do Banco Central do Brasil. Ela foi recolocada na mídia pelo presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, dizendo que ele vai colocar em votação a autonomia do Banco Central. desde os primórdios do governo Lula, que essa questão foi muito polêmica, inclusive na bancada do PT, com a pressão violenta do mercado financeiro, para que se concedesse autonomia do Banco Central, do Brasil, que é realmente a instituição a quem cabe o controle sobre as principais medidas de política econômica adotadas do país, sendo uma instituição-chave que permite ao poder público arbitrar a concorrência intercapitalista, buscando subordiná-la aos interesses e objetivos da sociedade nacional. Inclusive a política monetária, política de juros, também passam por lá. E por que surgiu novamente essa questão no período pré-eleitoral? Quais são as intenções do senador Renan Calheiros? E nós sabemos que o artigo 192 da Constituição, que trata da questão da regulamentação do capital financeiro, passou para a lógica de se apresentar um projeto de lei. Então é perigoso essa questão. Eu quero advertir aqui o senador Lindbergh Farias sobre essa questão, porque foi pedido uma audiência pública no Senado sobre isso, que é evidente, um país em que a hegemonia do capital financeiro é total, essa subordinação atende claramente a induzir todas as candidaturas que estão aí colocadas à lógica do capital financeiro. Aliás, basta ver quem são os homens mais ricos do Brasil e nós vamos ter lá os nomes dos banqueiros, Safra, Lehmann, são os homens mais ricos do Brasil. Foram beneficiados do governo Fernando Henrique e foram ainda mais beneficiados do governo Lula, com a concentração do capital financeiro e a interferência que eles têm no processo. Então nós queríamos daqui, dessa tribuna, repudiar essa iniciativa, dizer que o Brasil não precisa se subordinar a isso, o mecanismo de capacidade operacional do Banco Central, o instrumento da política econômica, apartar isso para o capital financeiro é dar ao mercado a direção da economia brasileira total, porque hoje já existe a autonomia operacional do Banco Central. Essa que é a verdade. E tem mais. Os candidatos que estão na mídia aí, seja a presidente da República, seja o candidato Aécio Neves e agora o candidato Eduardo Campos e Marina Silva, ninguém sabe, estão aí defendendo o tripé econômico, tripé econômico. Superávit primário, que é através do qual se canaliza uma grande parte da riqueza nacional para pagar juros da dívida pública, câmbio flutuante, câmbio flutuante e metas de inflação. Então, todo mundo concorda com isso. Qual é a diferença, então, de política econômica? Não existe nenhuma. Na verdade, é a política em que a dívida pública paga religiosamente é o centro da política econômica e quem controla isso é o capital financeiro nacional e internacional. E é por isso, senhor presidente, que nós entendemos que é preciso uma outra política econômica, com auditoria da dívida pública brasileira, uma outra política econômica em que as metas de inflação e de juros estejam subordinadas a um crescimento sustentado da economia, geração de emprego, distribuição de renda e não os interesses do mercado financeiro nacional e internacional. A autonomia do Banco Central entra agora já para pressionar, para criar um trilho para todas as candidaturas que se pretendem competitivas à presidência da República, se enquadraram e o pior é que elas se enquadraram imediatamente. Todos defendem o tripé. Ou seja, a economia continua na mão dos bancos e dos grandes monopólios brasileiros. Então, não haverá saúde pública de qualidade, educação de qualidade ou infraestrutura suficiente para o nosso país. Não haverá distribuição de renda efetiva que mude a cara do Brasil enquanto persistir esta hegemonia que está aí. A pergunta que fica é por que o senador Renan Calheiros levantou essa questão nesse momento... Conclui, presidente? Por que a mídia brasileira deu tanta ênfase à declaração dele? Entende? Por que a economia precisa trilhar um caminho que já está claro, é um caminho que é o de concentrar mais renda, terra, riqueza e poder? Porque o próprio modelo econômico brasileiro, baseado inclusive no agronegócio também e na hegemonia do capital financeiro, é aquele que elimina os direitos do povo brasileiro e que a prioridade nunca vai ser a prioridade social, mas sim a prioridade do mercado financeiro. Esse é o grande debate que essa casa não faz. Nós discutimos o orçamento, deixamos 46% para pagar juros da dívida pública e batemos palma. E depois as reivindicações vêm aqui para o plenário e nós não podemos assistir. Quero deixar como registrado nos anais dessa casa esse documento. Obrigado. Será atendido.